Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Nesta edição, a nossa atração principal é um musical sobre um dos grandes cantores e compositores que temos na música pop e no rock, Elton John. Vamos falar sobre Rocketman. Pre-flight Zero-hour 9 a.m And I'm gonna be high As a kite by then Rocketman é um filme dirigido por Dexter Fletcher e estrelado por Teron Egerton. Essa cinebiografia, que está em cartaz nos cinemas já há quase um mês ou pouco mais que isso, e tem feito bastante sucesso, conquistou muitos elogios da crítica, fez uma boa bilheteria e está já aí projetada para o Oscar 2020. Assim como aconteceu com o Bohemian Repisode, a cinebiografia do Fred Mercury, da banda Queen, que fez muito sucesso no ano passado e acabou chegando ao Oscar, ganhando estatuetas e tudo mais. A gente discute nesse episódio, inclusive, se o Rocketman tem essa possibilidade de chegar no Oscar com essa pompa toda do Bohemian Repisode e quais os méritos, inclusive deméritos, na relação de um filme com o outro. Para falar sobre o Rocketman, a gente trouxe mais uma vez a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, que é uma grande fã de musicais, né, Kiel? Sim, e ela comentou, como sempre, maravilhosamente bem, né, porque além de ser fã de musicais, ela deu para perceber que ela gostou muito do filme, assim, né, como cinema, como esse espetáculo que ele é. Então foi um papo bem legal. E esse podcast, ele é musical, então a gente vai falar não só do Rocketman, mas também no corte rápido sobre Aladdin, que é a refilmagem que a Disney fez da sua animação, né, um remake live action, mas com a mesma estrutura de musical, agora com novos atores, o Will Smith no lugar do Robin Williams, né, no papel do gênio da Lâmpada Mágica. Então a gente vai comentar também esse filme dirigido pelo Guy Ritchie. E ainda nesse programa temos o nosso recado cinéfilo no final do episódio, trazendo aí uma mensagem, um e-mail, um recado deixado por algum ouvinte do nosso podcast. Bom, antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo com a Ana sobre o Rocketman, alguns recadinhos rápidos para você que acompanha o Cinematório ou que está chegando aqui no nosso podcast em primeira viagem. A gente tem o nosso crowdfunding, né, a nossa campanha de financiamento coletivo, que é um mecanismo através do qual você pode ajudar o Cinematório a se manter no ar, a pagar as contas de servidor, de hospedagem dos nossos podcasts, podcast, manutenção do site, né, dos equipamentos que a gente usa para fazer os nossos programas, tanto aqui no Cinematório Café, também como no Enfoco, De Volta para o Sofá, que são os outros podcasts da casa, e ainda os nossos vídeos para o nosso canal no YouTube. Então, acesse o nosso projeto através do link que está aí na página desse episódio ou então na home do site, é só clicar lá no banner e aí você pode conhecer a nossa campanha e assim pode colaborar com a gente com a quantia que você puder e você recebe recompensas por isso, né. A principal delas é a nossa newsletter semanal, que é enviada todo fim de semana, trazendo aí um resumo das notícias da semana no mundo do cinema, com dicas também de leituras, vídeos, outros podcasts sobre cinema, e temos também uma outra newsletter toda dedicada a recomendações e indicações de filmes que você pode ver no streaming, né, ou seja, na Netflix, no Now, no Google Play, na Apple, qualquer serviço de streaming, tem a Amazon Prime agora que está crescendo também, então todos esses serviços de streaming trazem muito conteúdo, às vezes a gente fica perdido com tantos lançamentos, a gente criou essa newsletter para poder jogar uma luz aí e indicar alguns filmes interessantes que estão entrando nesses serviços, né. Então, acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo, conheça o projeto e a gente torce para que você se torne também padrinho ou madrinha do cinematório. E nas nossas redes sociais as pessoas também podem ficar sabendo de todas as novidades do cinematório, né, Kel? Sim, estamos em todas elas, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, também estamos no Spotify com os nossos dois perfis, né, tanto o perfil de podcast quanto o perfil de playlists, que você pode seguir a gente por lá e também mandar suas mensagens, né, através dos nossos canais. Com certeza. É através deles que a gente pega as mensagens que a gente lê aqui no final do podcast, né. Então, se você quiser me mandar um e-mail também, é só escrever para contato arroba cinematório.com.br. Bom, vamos lá então, né, tomar esse café com a Ana, para vocês saberem, né, o que que ela achou do Rocketman, e a gente comenta esse filme junto com ela e logo depois a gente fala do Aladdin. Cinematório Café é hoje para discutir Rocketman, cinebiografia do Elton John, que está em cartaz nos cinemas ainda, né, estreou há algumas semanas, mas fez muito sucesso, atraindo muitos fãs e grande público aos cinemas. E para falar sobre esse filme a gente está recebendo aqui uma grande fã do Elton John. Até Nikita. Olá, Lúcia, tudo bom? Tudo jóia, gente. Prazer demais receber você aqui de mais uma vez, né, para esse café, para a gente falar de cinema. Pois é, esse filme é inevitável as comparações com o Bohemian Episodes, até pela proximidade, né, dois filmes sobre músicos de grande sucesso, dois músicos gays, né, então essa questão também presente nos dois filmes. Na mesma época, mais ou menos. Na mesma época, né, e, é, bom, com o sucesso todo que o Bohemian Episodes fez, né, ganhou o Oscar e tudo mais, é de se esperar que o Rocketman também tenha uma carreira aí que dure até o próximo Oscar. Se não, seria muita injustiça, né? É. Até porque ele é bem melhor, se já quer para comparar. Sim, sim. Ele é muito melhor, em todos os níveis. Pois é, e eu fiquei pensando, assim, na saída do filme, considerando que o diretor, o Dexter Fletcher, ele completou o trabalho do Bryan Singer, né, ele foi contratado para poder finalizar, né, o que já tinha, o que estava faltando. Foi mais um trabalho de pós-produção, né, mas ele não foi acreditado, mas ele foi chamado para fazer isso. Acredito até por ele já estar fazendo esse filme, né, então aproveitaram o cara que estava mexendo com uma produção parecida para poder completar. E eu fiquei pensando, cara, né, se o Bohemian Episodes não tivesse enfrentado tantos problemas, né, de Bust 2, tivesse sido concluído com calma, né, poderia ter sido um filme tão melhor, né? Embora, assim, sejam estruturas diferentes, porque aqui foi feito um musical de fato, né, não é só um drama musical sobre um músico, que tem ali os shows, as gravações de estúdio, né, aqui fizeram um filme musical mesmo. É, como há muito tempo a gente não viu um bom musical, assim, né, com um roteiro tão engendrado na tama, né, eu adorei o roteiro desse, eu acho difícil que o outro melhorasse com aquele roteiro. O roteiro é assim, é, porque ele não te diz quem é o Fred Mercury, né, o ator, por isso que eu até comentei na época, que o ator, ele estava tão bom, apesar da prótese, ele estava tão bom, porque ele me dava a humanidade do Fred Mercury, que não está no roteiro, né, e nesse caso não, assim, você pode nem gostar do Elton John, que é muito envolvente o filme, é muito empático o personagem, a forma como ele te coloca na história do personagem, é uma história de redenção, né? Sim. Então qualquer um pode se identificar. É, eu não sou grande fã, assim, do Elton John, eu gosto, aprecio muitas das músicas, mas nunca fui um, é, parte, assim, do público tiete, sabe, ou conhece todos os discos, né, sabe, a gente foi no show aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, e a gente só conhecia os sucessos mesmo, né, mas a gente via que tinha, assim, um público bem, é, que estava lá na área reservada, lá na área VIP, né, que estava acompanhando e tudo, aquela coisa toda. Ele é um Roberto Carlos, inglês, né, se a gente for pensar. É, sim, mas depois do filme eu fui atrás, eu ouvia os discos da época, né, os primeiros álbuns dele e passei a gostar mais, acho que isso, só isso já diz, assim, que o filme, ele cumpre essa função, né, de te apresentar a história desse cara pra um público que não conhece, né, não sabe da trajetória dele, e você se interessar, né, pra conhecer mais a música e tudo. E sem falar que a própria trilha sonora do filme, né, com as músicas que foram gravadas pra ele, com o ator, né, o Teron Eggerton cantando, os outros também, a trilha ficou muito boa, né, os novos arranjos ali, como que eles montaram tudo, então o disco é gostoso de ouvir também por isso, né, o álbum do filme, ele é bom de ouvir, né, não é só aquela trilha de acompanhamento. E é o próprio ator cantando? É, que já é também uma baita diferença pro Boêmio, né. Muito, faz muita diferença, mas assim, tem muitas diferenças, mas a gente vê muitos paralelos também, né, até pela escolha de como contar a partir desse conflito com a família, essa questão da sexualidade, tem também essa coisa do show business, o quanto que é tóxico, então assim, são filmes diferentes, e um muito melhor que o outro, mas também muito similar, assim, na maneira como vai lidar com esse personagem, né, essa questão do que que ele enfrenta, né, do que que é o show business pra ele, só que um faz muito bem. Tem uma dose de profundidade, né, e o outro é raso. Exatamente, e o outro é raso, e até um pouco incoerente com o personagem que tá lidando, né, porque assim, nada, nada ousado, é super careta, e vai contra o que o próprio Fede Mercury foi, coisa que aqui não acontece. E fica parecendo uma coisa de um cara promíscuo que pegou AIDS. É, exato. O outro não, o outro é toda a questão gay que permeia a vida dele inteira, até o, do início ao fim. Até a estrutura do filme, de começar com ele como um demônio drag. Maravilhoso. Né, eu adoro, o filme começou, eu já gostei, o letreiro brilhante, ele chega entrando com aquela roupa, aquela construção estrutural dramática dele na terapia, que verdade ou não, não interessa, e ele vai se despojando, vai se despindo ali, né, até ficar nu praticamente só com o roupão, eu acho até que, eu até brinquei, brinquei, gente, a cena, no roteiro ele devia estar nu, e os produtores botaram ele com o roupão, porque era mais lógico. Bem, por lá, sim. Né, essa ideia dele ir virando até o ponto de encontrar a si mesmo, eu acho isso muito bom. Já que não vai dar pra resolver essas questões familiares tão facilmente, igual no do Fred Merck, tenta uma saída fácil, uma reaproximação com o pai, impossível naquele contexto tão rápido, parece coisa de novela, não tem um encontro, um diálogo e resolveu. Não tem como resolver isso, então ele cria uma situação simbólica, poética, dele com a criança que não recebeu um abraço, que eu acho aquilo muito bonito. É, e bem da terapia mesmo, né, você retornar à infância, Você se aceitar. Pra você investigar, né, tudo que... A sua criança inferior. É, esses traumas que você foi acumulando durante a vida, né, e esse primeiro número com ele garoto ali, que já te conquista, né? Eu te pego, eu já te levo, ó, se você não gosta do Elton John, se você não gostou desse cara fantasiado, do demônio, agora vem cá, vem comigo, que você vai ver quem é esse cara. Muito, muito inteligente. É curioso porque o Bohemian Rapizodio, ele começa com o Fred Merckx indo pro Live Aid, né, ele saindo dos bastidores e indo pra lá. E esse começa dando a impressão que ele tá... Voltando de um show. É, voltando de um show, né. É. É curioso pensar, né, como que essas direções contrárias, né, de um filme pro outro, e que são dois filmes com propostas diferentes no seguinte sentido também. Enquanto que o Bohemian Rapizodio, ele vai tentar te passar aquela história como o fato, como a história real, quase que ser um documentário sobre a vida do Edmerckx. Mexendo na cronologia. Com esse problemão, né, de trocar a ordem das coisas, e só pela licença dramática, né, de construir aquela história. Olha, aqui, só de você ter essa desculpa, né, da terapia e da fantasia que envolve o musical, mesmo que ele troque ali a ordem, isso não tem problema nenhum. Não importa. Tanto é que as músicas são apresentadas em momentos distintos da carreira, porque não interessa, interessa a letra, que nem é dele. Porque você pensa assim, ah, é ele contando a própria história na música. Não, mas isso é muito legal, né, porque ele vai te contar paralelamente uma história de amizade dele com o compositor, de uma parceria de alguém que conhece ele tão bem, que escreveu sobre ele, que tá comprovado isso. E a música se torna, assim, independente da letra, como eles trabalham também com um background de trilha sonora sem a letra, misturando trechos de uma música com outra, você percebe o tanto que aquela música também tá impregnada dele. Independente do significado da letra, se foi ele que fez ou não. E isso te conquista, porque... E ele é muito sábio, porque ele te apresenta ele como um menino como um ouvido absoluto, com um dom magistral pra música. E isso também te conquista, né? Porque você gostando ou não dele, você vai começar a prestar atenção nisso, né? Olha só. E uma coisa do contexto da época também, de você pensar nos anos 70, aquele tipo de música, com aquele tipo de astro, né? E toda a questão gay problematizada de uma forma que não vai aprofundar demais, porque ele quer um público maior, né? Mas tá muito mais bem colocado, né? Eu acho que... Pra quem não é gay é tão emocionante, eu fiquei imaginando pros gays assistirem aquele filme, como deve ser bacana, né? Sim, sim. Essa ideia de um personagem tão carismático. E a questão gay não ser exatamente um problema, né? Assim, socialmente, sim, né? Por causa do preconceito. Mas isso, como é trabalhado no crescimento dele como artista, né? Meio que paralelo e, ao mesmo tempo, concentro. E eu acho que essa coisa... As pessoas têm mania de reclamar de histórias de amizade, como se também fosse tudo um amor enrustido. Mas eu acho muito massa quando tu trabalha a ideia de uma amizade verdadeira mesmo entre pessoas do mesmo sexo, né? Que o filme aborda tão bem, né? É maravilhoso isso, né? De ele ter esse receio de que algo vai acontecer, mas aí, no mesmo momento, você vê que não. A gente é amigo e pronto, assim. É mesmo que tem um amor ali. É, exato. Não deixa de ter. E aí, eu também acho problema, porque parece que a falta de representatividade de casais que são gays, que são lésbicas, que são LGBT, acaba criando essa necessidade das pessoas colocarem que é um relacionamento enrustido, sabe? Porque falta. É, porque falta. Mas eu acho muito legal que a gente veja esse tipo de relacionamento também. a amizade pura, é um homem, é um hétero e que não se importa de ser amigo, de um gay e de um gay que super se assume, né? Então, assim... E que existe um amor verdadeiro sem necessariamente desejo. Exatamente. E uma parceria criativa que, assim, é das mais produtivas, mais incríveis, né? Então, é muito bom a gente tocar nesse ponto mesmo. E ele mostra essa construção dessa parceria, porque no Queen falam muito isso, ah, você vê a banda... Não, você não vê a banda criando nada, você nem mal vê os outros integrantes, né? Você não tem uma noção direito, parece que é o Freddie Mercury e a banda, não tem uma conexão. Aqui, que é o Elton John, que ninguém nem sabia quem era o parceiro dele, ele te traz à tona isso, que é tipo assim, sem esse parceiro ele não seria quem ele é, né? E se criam até um conflito muito sério, né? Entre a banda e o Freddie. É, e no Boheme ainda tem o problema da relação dele com a Mary, né? Que é quase que criado como uma relação hétero dos dois. E sem contamento nenhum, sem profundidade. É como se ela tivesse mais importância, né? Para a história dele como artista do que os companheiros de banda. E você... Eu não compro aquele amor pelo filme. Eu acho que o amor deve ter existido, deve ter sido muito legal, mas no filme eu não vejo isso. Eu não vejo nenhuma cena que fala, olha, eles se amam mesmo. Não vejo. Nesse filme eu falo, os dois se amam, né? Profundamente. E é engraçado que no Rocketman tem aquele relacionamento breve, que ele tem com uma mulher, né? Que eles se casam e tudo. E é rapidinho, né? É super... Que parece que ele teve um filho com essa mulher. Alguém me contou isso. Que ele teve... Com a senhoria dele lá. Mas é uma cena, assim, né? É o momento do filme, né? Aquelas tentativas. Eu preciso de um lugar para ficar. Mas a relação... Isso não é explorado também. E a relação dele com a mãe, né? No caso, que é mais problemática, né? Porque a avó que incentivava ele a desenvolver o talento dele. E com o pai também, né? Que é super... É, o pai também, sim. O pai ausente, né? Crio, né? Distante. É. Mas parece que foi uma coisa muito mais... Ele carregou isso mais ao longo da vida do que o Fred Macri. Que também tinha uma relação dura ali com o pai, principalmente. No do Fred Macri, parece que o pai é por causa da homofobia do pai. Nesse, não. O pai é distante desde ele criança. Né? Então, é tipo assim, é aquele cara que não queria ter ficado com aquela família porque ela engravidou. É. Né? E aí ele tem que aceitar aquela família. Não é tão triste, assim. Me emocionou tanto a cena que ele vai visitar o pai e ele vê o pai abraçando o irmãozinho novo. Tipo assim, eu não fui abraçada, né? Eu não tive esse carinho. E não falo nada. Não era um momento melodramático, sobem violinhos. Igual a cena que o pai do Fred Macri teve uma reconciliação. Não, não tem esse melodrama. O filme é alto astral o tempo todo. Eu chorava de alegria. Eu tava rindo e chorando o filme inteiro. Brinquei com o Renato que eu saí com um sorriso de orelha a orelha. Cantando as músicas na minha cabeça, com vontade de dançar pela rua. Não, é a sensação da... Os óculos eu adoro. Os óculos. Da cena do Crocodile Rock, né? Que eles tão levitando, né? Maravilhoso. É meio que você sente como... Aqui da fantástica. Aquilo ali, você tá ali no show, né? E é uma cena tão legal, né? Porque eles pegaram uma coisa que é característica do Elton John, né? De dar aquele pulo no piano, né? De levantar as pernas. E transformaram isso num momento, né? De sublimação dele no show. Que sequência linda. E a Ruth, minha amiga, que leu, fanzaça do Elton John e que leu a biografia, ela fala que ele fala na biografia dele que naquele momento daquele show, que era um lugar pequeno e tudo, mas que houve a sensação de que tava todo mundo flutuando. Acho muito legal pegar uma interpretação subjetiva de um filme, de uma biografia da vida, de uma memória, e você concretizar isso num filme como se fosse animação. De você concretizar as coisas mais absurdas, né? E isso passar pro público. Você imaginar que aquilo, não que fosse possível, mas passar essa ideia. Tá todo mundo curtindo aquilo ali de uma maneira. É a sensação, né? É. Eu acho que é isso que é um dos grandes méritos do filme. Ele se entrega pra essa fantasia de sensação. Ele vê esse personagem como um personagem extraordinário. Então, o filme tem que abordar os sentimentos assim também. De forma extraordinária. De forma a te dar essa dimensão do quanto que é uma fantasia muito rica mesmo. A própria história dele, essa coisa dos figurinos, do quanto que ele se transformava ali quando ele colocava... Uma persona, né? Exato. Então, eu acho que o filme é muito rico nesse aspecto. De fazer essa... Tá contando a história dele, mas não tá deixando de ser fantasioso. Porque não precisa. Porque é isso que vai dar essa coisa que a gente sente, assim, de cinema mesmo. De sonho. E de musical. E de musical. É. Porque por isso que é tão legal ele ser um musical. Quando eu percebi que era um musical e ele começou a cantar no meio da terapia, eu falei Ah, que maravilha que o filme vai por esse caminho, né? Meio across the universe, né? Usar as músicas pra entrelaçar a vida dele, os acontecimentos. E de uma forma orgânica. Não é assim, ah, vou pôr uma música aqui e vamos construir. Porque tem alguns filmes que fazem isso, que tem a impressão de pegar ali, tá, tem que criar uma cena pra caber essa música. Ali não, parece que a coisa... Parece um roteiro foi saindo, assim, fácil. Aquilo é de uma elaboração. Impressionante. Eu saí do filme pensando nisso. Que roteiro incrível. Como ele vai construindo isso. Eu queria até saber a opinião desse povo homofóbico. Eu acho que até os homofóbicos vão gostar do filme. Porque não tem condição, né? É muito pra cima, muito legal. E essa ideia da fantasia, se despida a fantasia, né? E tal. Que tem a ver quando a vizinha vai lá visitar. Não, ele era tão tímido. Você fica imaginando, gente, aquele menininho que você tá vendo. Porque você conhece o Elton John de show, de clipe, né? Assim, quem é muito fã deve ter visto essa entrevista ali do biografia, igual a Ruth. Mas a maioria das pessoas tem uma imagem dele. E aquele ator, e ele tá tão bem, ele constrói um Elton John tão humano. Ainda mais num musical, que é sempre mais fantasioso, né? Ele humaniza tanto aquele personagem, fica com dó que ela põe no colo, levar ele pela mão, né? Você quer abraçar ele em vários momentos do filme. Ele tá excelente, aquele menino. Muito bom. Ele faz até a boquinha do Elton John, uma deslizada de queixo, assim, algumas frases, assim, que ele faz. Impressionante. Os detalhes, até. Depois que eu reconheci que a gente é o menino do Kingsman, aí lembrei do Elton John do Kingsman. Eles devem ter ficado amigos ali, né? Ele faz a participação, né? Pois é. E tem várias cenas, né? Todos, a gente conversando aqui, tá me repassando o filme na cabeça. Tem aquele número da música Saturday, que é a hora que ele tá... Acho que a primeira apresentação, né, na hora que ele tá lá naquele bar, que aí ele sai, vai na rua, né, e volta, quase como se fosse um plano sequência, né? Um plano contínuo. Aliás, que câmera daquele filme. Parece o tempo inteiro um plano sequência te levando pra dentro das coisas que estão acontecendo. Tem também a hora do... a cena da orgia, né? Nossa, que polêmica, né? É mesmo? Deu polêmica? Tá, mas tem países que vão banindo o filme por causa dessa cena. Esse povo tá encaretando demais. Nós temos que voltar pros anos 80 nesse aspecto. É, acho que na Samoa também baniram o filme. Eu acho que na Rússia cortaram. Na Rússia cortaram. E a cena que tem aquela cena de amor também, né? Cortaram tudo que fosse relacionado à ria, relacionamento homossexual. É, é uma coisa absurda, né? E é um filme fazendo um serviço à causa e aí vem o povo fazendo um desserviço. Pois é. E a cena do Your Song também, né? Que é muito fluida, né? Na casa ele compondo, né? Isso. Isso eu li o Elton John falando numa entrevista que foi exatamente daquele jeito que ele compôs. No Your Song é na festa, né? Que ele vê ele com a menina. Não, é na casa, é. Na casa, é. Ele meio que tem um desentendimento, né? Ah, Your Song. Eu tô confundindo com Tiny Dancer. Misturei. Eu acho que ele tem meio que um desentendimento com o amigo dele, né? E aí ele começa a escrever a música pro amigo, né? E aí eu li o Elton John falando que ele compôs daquela... Foi daquele jeito mesmo. Não duvido. Que surgiu. Flui tão bem no filme, né? Essa coisa de... A letra não é dele, mas quando ele começa a compor e colocar aquela letra dentro da música... Porque, não sei se alguém que compõe, o que que acha? Mas eu acho a coisa mais difícil do mundo. Porque, às vezes, você tem uma melodia, você vai, pega um texto e tenta encaixar. Agora, você já tem um texto pronto. E criar uma melodia do nada e ficar tão boa, né? Tão pop, porque fazer uma música popular, o povo pode malhar o que for, mas é a coisa mais difícil do mundo. Uma música popular sem ser essas grudentas nojentas de rádio, um refrãozinho fácil e tal. Que seja rica melodicamente, né? E muito legal porque a letra vira dele. Quando a música é incorporada à letra, vira uma coisa só. Por isso que eu tô falando dessa simbiose. Eles sacaram que não dá pra separar o compositor da letra da canção. Que é isso que torna o Elton John, né? Isso é muito massa. E aí você vê claramente o compositor, o Berni, ele e a persona do Elton John, que vai juntar esses dois. Isso é muito massa. Isso é lindo. Isso é lindo. Elton John. É captar a essência da história e construir da melhor maneira possível. Exato. Que do Bohemia a gente vê que não captaram a essência nenhuma, nem de personagem, nem de história de banda. Fica tentando-se ater a fatos que não estão na cronologia, que não são aprofundados, né? É vendo de longe, assim. É, e muita gente foi ver o filme e gosta do filme por causa das músicas do Queen. Porque gosta do Queen. É isso que eu tô falando. Muita gente vai ver mil vezes, eu amo o Queen. Pera aí. Então compra o disco e fica ouvindo em casa. Vê um show também, dá pra ver shows, sabe? Eu cheguei em casa e me deu vontade de ver os shows do Rock in Rio. Porque eu prefiro o Fred Macri do que aquele Elton. Isso eu fiquei vendo e falei assim, gente, adoro o Elton John, mas adorei esse personagem. Porque é maior que o próprio Elton John. É uma coisa do cinema mesmo. É muito legal. E a gente pensar também, né? Quanto que o Elton John tá presente no cinema, né? As músicas dele. O Tiny Dancer é a música do quase famoso. Virou. Muita gente conhece pelo filme, né? É. Acaba virando intertextual. E o song que ficou famoso com o Billy Paul. Moulin Rouge também, né? Ficou famoso com o Billy Paul, né? Mas assim, é muito melhor a versão do Elton John, eu acho. Aham. Né? Assim... São músicas, assim, que você pode estar onde tiver, que toca, ela te faz bem. Eu falo que é uma música que você encontra indicações. Essas antigas, né? Não tô falando dessas pra Lady Di, pra Nikita. Essas coisas, não. Até a do Rei Leão também. É, que é até legal também. Sim, sim. É muito. Mas eu não gosto de sentar e ouvir, né? Mas Yellow Brick Road, eu sempre adorei. Nossa, essa aí. Skylight Pigeon, aquela que ele fez pro Lennon. Empty Garden, quando o Lennon morreu, que eu até pensei que ia ter, porque eles brincam com o nome, né? Que ele escolheu o John por causa do Lennon. Eu pensei que ia ter o momento da morte do Lennon. Aham. E não ter... Porque também eu saí do foco, né? É. Mas tem músicas, assim, que me arrepiam até hoje. Eu cansei de ouvir no rádio, mas eu ainda gosto. Tem... E isso, no filme, você fica imaginando a hora que a música que você gosta vai tocar, ela supera a sua expectativa, porque tem uma construção cinematográfica. Então, a crescida do movimento de câmera, da forma como ela tá inserida dentro da estrutura narrativa, né? As cores, o figurino, aquele balé maluco da montagem. A gente tá falando da câmera, eu fiquei muito fascinada com aquela câmera. A sequência do Rocket Man mesmo. Nossa, aquela primeira sequência da rua, eu já adorei. Ele foi lá pra fora. Ele arrumou umas crianças também, incríveis pra fazer. Um menininho pequeno. Chega no final, que você vê ele pequeno com o atu, você fala assim, gente, parece demais, né? Assim, e um menininho bom. Foi uma grande sacada, cara, transformar o filme em musical. E é isso, porque você fazer um filme sobre uma pessoa, contar a vida dela através de um musical, eu fico lembrando do que você fala, né, no seu livro, sobre o musical e a coisa da metalinguagem, né? De ser um musical, ser essa coisa que te distancia totalmente do que é o cinema, né? Dessa naturalidade. E você tem nesse filme, isso, é a vida do cara, transformada numa fantasia e mesmo assim, cara, né? Incrível e emocionante. Não é, não distorce nada, né? E ele gostou, né? Ah, mas claro, ele é o resultado. Ele tá participando de tudo, né? Isso também fez diferença. Ele tá fazendo show com o Theron Eggert, os dois têm se apresentado juntos. Olha que legal. Eu vi isso, foi legal. E isso faz diferença também, né? Ele tá acompanhando. É, porque é isso, tem, tem, igual, o pessoal do Queen também produziu o filme, né, do Queen. Você não vai deixar falar nada que a gente não negue. E várias cinemiografias têm envolvimento, né? Às vezes pessoas da família, né? Quando a pessoa já morreu, às vezes tem... Mas eu acho que é isso que dá o astral do filme. Mas, né, é isso, quando você se atém muito, assim, aos fatos, você quer passar aquilo como um dado concreto... Que não ofenda ninguém e tal... É, aí surge um grande problema. O filme, ele não te deixa pra baixo nem um minuto, mesmo nos momentos mais emocionais, mais tristes e tal. Ele é um trem pra cima que parece que o Waltz von Dwayne é isso. É essa essência do filme que tá aí. Em todo esse conjunto de recursos, de tudo que a gente tá falando, o Elton John tá emergindo é dali. Não são dos fatos da história. Não é porque tem um cara vestido igual ele. Porque é até fácil, se você for pensar. Põe um óculos, põe uma roupa esquisita, você virou o Elton John. Né, mas não é isso, né? É essa melancolia que ele carrega no olhar. Uma coisa de menino... É... Entre um menino tímido e esse menino que quer ser uma drag, né? Assim, digamos. E você compreender essa alma, esse espírito desse artista que tá ali por trás, né? Que não aparece no palco. Que o filme faça aparecer mesmo quando ele tá no palco. Por causa do musical. Porque não é mostrando como foi o show exatamente. Por mais que ele fale que teve a sensação naquele show, que era um lugar pequeno, que as pessoas flutuassem, não é reproduzir. Ah, então as pessoas flutuassem. Não, não é isso, né? É interpretar aquilo, como você falou, cinematografamente. Usando os recursos do cinema pra tornar aquilo uma emoção também pro espectáculo. E não só pra quem viveu aquilo ali, pra quem conhece os farmos, né? É, exatamente. É. Há muito tempo eu não me divertia tanto num filme, assim. De ter adorado ter ido ao cinema. Sim, sim. Cantei, não tinha muita gente. Você deve até se acomodar os outros. Mas cantei... Nossa! Sorri, chorei, tudo alto no cinema. E é bonito ter essa coisa do enfrentamento da dor pessoal através da arte, né? Quanto que ele se liberta através da arte, assim. E isso é que é universal. Exato. E a gente se identifica com isso, assim. A gente fica até pensando em que talvez seja o caminho pras nossas próprias dores, sabe? Se libertar através da arte também, de alguma forma. Criar. Criar. Até porque, assim, é... Isso é muito bonito. Essa questão universal também tá ligada à própria trajetória dessas estrelas, né? Do rock. Por que que ele é tão mundial, né? Por que que não é um carinha que isso é só na Inglaterra? E todos têm essa coisa do alto... De chegar à ascensão e depois ter a queda. Do envolvimento com drogas, né? De isso ali... De ir pra um excesso, né? E depois ter que se reconectar. Todos eles. Você pega a história do Jim Morrison, do... E tem até uma outra crítica, né? Do... Que a mãe fala, tudo veio muito fácil pra você, né? Até a droga. Você nem vê ele entrando, nada. Quando você vê ele, ele já começou assim, né? Ele já começa, né? E não é moralista em relação à droga. É a ideia de você tá num vazio, que a droga precisa de se sustentar. Então ele tem tudo, mas ainda tem uma falta ali que... E tudo tá muito bem construído no filme a ponto de ser... Esse encontro com essa criança que queria amor, que ele mesmo percebe agora, né? E ele se dá. Eu acho que se tivesse a cena final do pai, eu fiquei tensa. Eu falei, isso vai estragar o filme. Eles vão querer fazer igual no Fred Merck, uma ceninha pra resolver todo um problema de uma vida com o pai, que não dá pra resolver assim. E com a mãe, então. A mãe é mais complexo ainda do que com o pai. Eu acho que o pai, né? Naquela época, esses homens machistas, era muito difícil essa relação, né? Até hoje, né? Aquela mãe estranha, né? E achei muito bom ser ela, aquela menina. A Bryce Dallas Howard. Ela é ótima, né? Eu gosto. A avó também, a mãe da Emma Thompson. Ela tá muito bem também. Acho ótimo aquele momento. E todo mundo canta um pedacinho da música. Que linda. Cada um tá mostrando uma dificuldade de vida ali, né? Que maravilhoso. Quer dizer, a vida dele, que é uma letra que nem foi ele que escreveu, quando ele reparte a letra na boca daquelas pessoas, ele te mostra como tá tudo a ver com a arte dele. A família, os amigos, o entorno. Isso vai transparecer na arte dele. Isso é muito maravilhoso. Eu tô até babando de um de mais, porque eu saí tão assim, falei, eu quero ver de novo, quero ver de novo. Pra ver se vou sentir isso de novo. E a filha de uma amiga minha, o filho, a Kira, ela falou assim, mãe, não é possível isso, eu não tô apaixonada pelo ator, eu tô apaixonada por um filme. Me apaixonei pelo filme como um todo, assim. Não é o Elton John, não são as músicas, é o filme. Essa sensação do filme, eu quero ter ela de novo, né? Que eu acho que é isso que se te faz bem quando você sai do filme. Uma coisa impressionante. Que é inspirador. Tô doida pra ter o filme à mão, pra manusear ele, pra explorar mais, pra investigar mais profundamente essa construção, as estratégias de construção. Ter só a primeira vista assim. E a gente fica tão envolvido, né? Que mesmo numa cabine, não dá pra você passar, transmitir tudo. Você tem que analisar o filme profundamente e dar uma distanciada, porque a gente fica tão empolgado vendo assim. Eu não consegui falar, eu tenho que analisar porque a gente vai gravar um podcast. Eu também não. Eu não consegui distanciar. Geralmente são os filmes que, por exemplo, geralmente a gente anota enquanto tá vendo. Esses filmes são os que você nem anota. Você fica tão imerso ali no que que tá te apresentando, tão envolvido e encantado com as imagens, que você não consegue nem anotar. Aí depois você pensa... Eu até anotei, que eu não tô conseguindo ler nada. Então, exatamente. Porque você tá envolvido. Você tá envolvido. É mais emocional que racional. Tô aqui tentando entender o que eu escrevi, mas tá difícil. Desisto. Eu nem escrevi. Eu falei, eu não vou. Eu não vou falar nada. Eu nem comentei com vocês. Eu falei, eu quero que saia a minha emoção na hora, assim. De tanto que eu curti. Muito bom. É, muito bom. Bom, é. E se realmente se tornar aí uma... O filão, né? Que vierem mais filmes sobre músicos. Não duvido que isso aconteça. Porque Hollywood é assim. Enquanto estiver dando dinheiro, eles vão fazer. Mas que pelo menos venham filmes como esse, né? Que não sejam obviedades, né? De simplesmente pegar verbetes de ciclopédia e transformar em filme. É um filme comercial, mas que tem a sua ousadia, né? É. Mas a grande sacada é essa, né? Não é que não existe uma fórmula pra fazer um musical, nem uma fórmula pra fazer um filme de biografia de musical. Então, a gente tá falando de filmes diferentes, né? A gente tá comparando, que é inevitável. Mas, claro, um tem uma proposta, o outro tem outra. Então, é difícil que... É... Hollywood pensando muito mais na grama do que no sentido da arte, que ela não... Que ela tem que pensar nisso. A construção, ela tem que seguir a essência do artista. Que é o que o Bohemian Rhapsody não fez. O problema não é que ele não é um musical. Ele não me diz quem é o Fred Man. Ele não me dá essa essência que tem que ter a ver com o filme e a música que esse filme tem. Por isso que eu acho que é difícil. Porque se todo mundo imitar ele agora, não dá pra ser o mesmo filme com cada artista. Esse filme te dá, no conjunto das estratégias, quem é o Ethan Jones. É... Então... Pensando aqui, assim, nos que eu gosto mais, junto com o Rocketman, em termos, assim, de forma, né? De como que trabalha uma cinebiografia que foge dessa coisa óbvia, é o Rocketman, o Eu Não Estou Lá, sobre o Bob Dylan. Que eu também amo. Que é muito legal. É outra filme que te dá essa essência. Ele é múltipla. Eles são múltiplos, né? Sim. O Bob Dylan é múltiplo. E o... Acabalei, ó. The Doors. Aí pegaram vários. Do Oliver Stone, né? É, eu gosto também. Que tem gente que não gosta desse filme. Nossa, eu adoro também. Não entendi. É porque ele tem muita interferência. A gente tem aquelas coisas, aquelas críticas que o diretor tem mão pesada. O povo tem preguiça na conversão também, né? É, tem isso também. Mão pesada? Mas, nossa, eu acho que ele foi muito bom. Pois é, é muito bom. Mas eu gosto demais também. Porque é isso. E ele tem esse clima da paranoia, né? É. Da paranoia, né? Essa questão do... Eu nunca mais revi. Tentei que rever. Da viagem, né? Do Lissérgica ali mesmo, que ele tá entrando. Porque ele já tava doidaço, né? E os seus conflitos interiores e essa coisa xamânica. Tá tudo ali na forma. É uma pessoa muito melancólica. Então, tinha que ter um peso mesmo. Não podia ser leve. Eu gosto muito também. Falar do Jim Morrison de forma leve. Que não é uma biografia oficial, mas que tem a ver com a Jane Joplin, que é a Rosa. Você viu? Do Martin Hitt, se não me engano. Não, não. Com a Bette Midley, dos anos 70. E eu acho muito bonito também o filme. Em nenhum momento fala que é a Jane Joplin. Eu acho que é uma questão de direito, né? De concessão. Mas ele te dá esse peso dessa mulher também. Com essa dor, com essa voz. Eu acho muito legal o filme. Tem o do Gus Van Sant sobre o Kurt Cobain, que não é sobre o Kurt Cobain, né? Que é o Últimos Dias. Não é esse. Você vê o Michael Pitch ali, é o Kurt Cobain. Você identifica todos os membros do Nirvana ali, até a Curtin and Love também. Só que os nomes são de outras pessoas, né? E não tem as músicas do Nirvana nem nada. É uma cinebiografia não autorizada. Desde o início, quando surgiram as primeiras imagens, tá muito claro que era sobre o Kurt Cobain. E tem muito disso também, de você sentir que é realmente a história dele, essa coisa da essência. Então, superar esse filme vai ter que ser um treino. É. Vai ser... É isso que eu estou falando. Tem que ser assim. Você tem que pegar uma personalidade de uma figura e tentar transcrever essa personalidade com a linguagem do cinema. E proporcional a ela. Aí vai ter esse diferencial. Então, não existe fórmula para isso. Você tem que sacar quem é a pessoa que você está tratando. Que é o que o filme do Queen não fez. Porque ele não te diz quem é. Esse que é o problema aqui no Brasil, né? Todos esses filmes sobre músicos brasileiros, eles entram nessa do Queen, né? É. Você pega o do Cazuza, o Tim Maia. Todos eles, Regina. Todos eles são... O do Cazuza, eu ainda gosto um pouquinho, porque ele te dá um painel desses anos 80. Essa represa que foi a censura, a ditadura. É. E explodir nesse desbunde dos anos 80 que vai gerar AIDS e toda a questão. Ele passa por isso de uma forma bem interessante no filme. A ponto que eu preferia que o filme abordasse mais isso do que a vida do Cazuza. Aham. Para eu te falar a verdade. Mas eu não acho ruim o filme. Não, não. Os brasileiros talvez seja o melhor desses aí que você falou. Ele ainda tem uma coisa até da linguagem mesmo, né? Ele é co-dirigido pelo Walter Carvalho e a Sandra Vernei, que ele ainda tem uma coisa assim que é interessante do trabalho de câmera, né? Mas tem umas coisas também ali que incomodam, por exemplo. Essas coisas episódicas que são chatas. É, episódicas que, por exemplo, quando mistura o... Eles pegam a cena do Rock in Rio, de arquivo, é uma imagem horrível que não foi restaurada de televisão e junta com a do show que eles reencenaram. Fica um negócio estranho, né? Eu também lembro direito, mas... E ele está incrível também, o ator, né? É, o Daniel de Rio é maravilhoso. Eu acho que isso é fundamental também. A figura que encarna, ela tem que te passar alguma coisa. É, as escolhas aqui no Brasil eu até gosto. O Babu Santana para fazer o Tinho Maia, o Massa, a Andréa Horta para fazer a Luz Regina. Mas o problema é como constroem o roteiro mesmo, né? Que fica essa coisa episódica. É, que é pensado. Pronta para a televisão. Parece que é pensado para a televisão. É, é. E a pessoa tem que pensar aí nisso. Qual é a essência dessa música, dessa figura e tentar traduzir isso na linguagem, né? Porque isso é a diferença de um bom roteiro, de um bom realizador, né? Quando a figura pensa nisso. É porque você não está só contando uma história no cinema, né? Você está passando tantas sensações. Você não pode se ater à história. Se ater à história, vira essa coisa que a gente está falando, de ficar uma coisa muito... Os dados se vão acompanhando sem participar. Como é que você só lula do... É, distanciamento, assim. É, porque você fica ali, você não participa. Você fica vendo o que é agora. Agora é isso. Agora é isso. O que aconteceu? Agora é isso. Você não vê causa e consequência. Você não vê as coisas indo, não crescendo dramático. Né? Não tem. E esse filme eu estava pensando... Cada sequência tem princípio, meio e fim, de uma forma... Parece um... Sabe? Um negócio que vai ligando, assim. Sabe? Então, está tudo ligado. Alto e baixo, alto e baixo. Mas está costurado. Não é uma sequência legal, agora vem outra. Não. Elas são todas geniais dentro da estrutura narrativa. Eu fiquei pensando no filme como um todo. Por mais que eu lembrasse uma sequência ou outra, eu falei, gente... Eu pensava, cada vez que eu lembrava uma sequência, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. É impressionante. A organicidade dessa estrutura narrativa. Então, eu falei, eu tenho até que ver alguém que não gosta do Elton John, que vai assistir, que não gosta de musical, para ver se a pessoa vai ter essa sensação. Ou se é uma coisa... Não acho que eu também sou fã e me seguei e adorei o filme. Igual muita gente que é fã do Fred Mercury e adorou o filme. E a gente sabe por quê. Faço das músicas. Eu falo... Quando eu vou falar, mas se não gostou tanto, por quê? Aí eu vou falando, não, nem precisa ter atenção nisso. Tá, eu que sou chata e sou do cinema, mas... E assim, muita gente também ficou incomodada por... Incomoda mesmo aquela prótese dentária, né? Que você fica parecendo que vai cuspir, que ele treina em qualquer momento. Que ele tá até segurando pra não soltar aquilo da boca. E ainda assim, ele consegue fazer direito, né? Que é um trem dificílimo de ser feito. Mas esse, assim... Como eu falei, se pareceu o Elton John, você monta a figura que fica parecendo o Elton John. Não é isso, né? É ele te dar a humanidade daquela figura mítica, entre aspas, né? É você acreditar naquele personagem. E isso tá muito bem no filme. Agora, tem momentos, ainda mais que eu... Eu acho que eles fizeram até de propósito no final, botar as fotos pra você ver como que parece. Ele todo de branco no piano, com óculos brancos, com a roupa branca. Eu disse, gente, mas tá muito igual do filme. É, talvez essa seja a única coisa, assim, que é... Talvez essa parte do final ali... É, não precisa saber. Aquilo ali é a concessão do público que o filme não fez o tempo inteiro e resolveu fazer no final. É. Concessão de produtor. Vamos colocar aqui... Mas não me atrapalha ali, eu já tô ferido. Não me atrapalha ali, até sim. Essa informação dele com o alcoolismo, eu não sabia. Nem eu. Se o filme não me informasse naquele momento, eu... Também não sabia. Não teria noção. E é muito legal terminar com aquela música, né? O I'm Still Standing. É. Essa ideia da superação, e aí você vê que ele ainda tá ali, ele tá sóbrio e ele continua. Quer dizer, não é um momento da vida que ele passou um perrengue, não. Então, ali foi o meu inferno e eu continuo sobrevivendo, continuo de pé. É uma luta de todo dia, né? Todo dia, como é do Alcoólatra, né? Então, isso é muito legal. Eu achei muito bonito. E é uma música que eu nem gostava tanto, assim, eu tava uma cara muito dos anos 80. Mas ficou perfeito no filme, é. Ficou perfeito. E aí eles refazem o clipe da época, né? Qual artista você gostaria de ver um filme como Rocket Man? Nossa, nem sei. A M.O.N. House? Você ia ser tão deprimente? Seria. O problema é que é triste a vida dessas pessoas. E o documentário sobre ela é muito bom, né? É muito bom, mas é muito triste. É muito triste. Eu fiquei muito triste por ela. Você vê uma figura tão talentosa e incompreendida por causa de uma indústria que não vê ela como pessoa. E aí, se eu fosse fazer um filme sobre ela, eu ia trabalhar sobre isso. Essa é a essência pra mim. É um ser humano que tá ali e ninguém vê ela como um ser humano. Vê ela como uma fábrica de ganhar dinheiro. Da família a todo mundo que tá envolvido na música, né? Todo mundo que tá envolvido. Quase como objeto mesmo. É, né? Eu gostaria de ver Raulzita. Ah, claro. Nossa, sim, não sei. Ah, que doido. Dá até medo falar essas coisas, porque se fizeram um filme do Raul Seixas aqui pra fazer, igual fizeram. Hoje em dia o povo ia chamar de Petrach. Do Tim Maia. Não, eu falo assim, pra seguir essa fórmula padrão, é melhor não fazer. É, melhor não. É, melhor não fazer. Mas se tivesse alguém com, sabe, com a proposta de fazer um filme bem diferente, assim, fora da curva, né? Pô, seria uma... um grande personagem, né? Pegar esses malditos, entre aspas, né? Um Sérgio Sampaio, pegar um Belchior. Pegar esses caras. Imagina. Eu queria muito ver Rita Lee também. Rita Lee. E eu acho legal também pegar a pessoa viva pra ter chance. Eu sei que pode atrapalhar a produção, né? Pode ser que atrapalhe a produção, mas o do Fred Mercury, tem certeza que se ele tivesse vivo ia ser outro filme. Eu também acho. Não era o Brian May tomando conta de tudo. Ia ser ele tomando conta de tudo. E com a capacidade artística que ele tinha, com certeza a coisa ia ficar bem mais interessante. E que eu acho que fez diferença no filme do Tom Jones. E laurear a pessoa viva, né? Porque é muito comum. Depois que a pessoa mostra, enche a pessoa de homenagens e tal. Eu vi agora no Netflix, tem um documentário sobre um produtor que foi diretor da Montal. Não sei se eu esqueci o nome agora. Muito legal. O cara tá vivo. Fizeram, chamaram todo mundo. E eu nem sabia quem era o cara. Eu não sabia quem tava vivo. Caramba. Nem sabia quem era o sujeito. Aí você vai ver o cara. É muito bacana você ver uma pessoa tão importante, né? Uma tragédia. Ou o próprio do Quincy Jones mesmo, né? Pegar enquanto a pessoa tá ainda aí podendo receber esses louros na vida, né? Isso é uma homenagem em vida. É reconhecimento merecido, né? Porque às vezes essas pessoas até são apagadas, assim. E depois fica só uma mítica e você esquece que era uma pessoa. Você tem só um nome e uma história ali, mas você nem sabe quem é essa pessoa. O rosto dela, você não sabe como que ela tá hoje em dia. Isso importa muito. Eu achei, quando eu vi, começou o filme, ele entra pra aquela porta, vai pra uma terapia e ele chega daquele jeito e falou, ó, ele tá entrando num terreno alegórico, simbólico. E aí ele arranca primeiro o chifre, depois ele vai se despindo, né? Aí eu falei assim, gente, olha que massa é isso. Tá ali na sua cara, a linguagem tá te dizendo. Vamos despir a estrela e vamos te mostrar o ser humano. Você tá vendo isso acontecendo, né? E é isso que tem que ser. Claro que ninguém vai usar, todo mundo vai usar a mesma estratégia. Todos os filmes, não vai ficar... Mas achei incrível essa ideia, né? De você ir vendo e vendo. Por fim, você esquece que aquilo ali é um cara... Aí quando você esquece, vem o Elton John tá aí, sogro, não sei quanto tempo. Mas aí esse reencontro da realidade com a ficção é muito interessante pra te fazer refletir sobre isso. Sobre como a mídia trata as pessoas, né? É aquilo que o Billy Wilder falava, né? Quando ele... Na época eu li muitas entrevistas dele em 50 sobre a Norma Desmond, né? No Crepúcio dos Deuses. Que ele teve muita dificuldade pra achar uma atriz, pra fazer o papel dela mesmo e de tantas outras estrelas que passaram por aqui. E ele falou que ele tava muito preocupado em tornar ela uma coisa que não fosse humana. que parecesse só um amálgama de uma situação, mas que não parecesse humana. E é tão interessante isso, né? Porque você fica com tanta dó e ela não é um personagem bacana. Não, você fica refletindo sobre aquela situação em si, não só da Norma. Mas você começa a pensar no cinema mudo, você começa a pensar em todas as estrelas que perderam a majestade de uma vez por dia. Acho que é isso que o cinema tem que fazer. Essa ideia do particular, de particularizar um conflito pra te fazer refletir sobre um todo, sobre algo mais pra além daquela história. É muito bacana quando o cinema, principalmente o comercial, consegue fazer isso. É, porque nós, assim, acaba que a gente tem o nosso individual, mas a gente tá sempre em relação. Então, o filme, quando vê isso e te mostra essa relação lá, o meu sentimento, o meu pensamento, o meu comportamento vem dessas relações. Então, ele ganha força. Porque aí a gente tá falando não só de um personagem, mas a gente tá falando de todo um contexto, de uma vida, de um sistema, né? Igual no caso do Otton John, desse sistema do show business, né? Desse sistema também da sociedade preconceituosa, da família, do núcleo familiar, o quanto que o núcleo familiar pode ser problemático. Então, transcende, assim. Não é só sobre a pessoa, mas ela em relação. E não é isso, ó. Pra quem é fã do Otton John não saber da vida dele, não é isso. É, como eu falei, é uma história de superação que qualquer pessoa pode se identificar com aquilo e se comover com aquilo. E aquilo pode servir pra refletir, ou como exemplo, pra várias outras situações, vários outros casos. E o cinema comercial, porque, por exemplo, poderia ter sido feito um filme... Não sei se tão pouco comercial, mas tipo Velvet Goldmine, que é um filme que mais... fora do mainstream, né? É... Filmes que falam mais de gueto, que vão mais pra festival. Então, quando isso é um cinema de alcance mundial, eu acho isso maravilhoso. Eu tava revendo, agora... Vergonha de contar, mas eu tenho que contar. Eu tava revendo aquela novela Amor à Vida, de 2013. Daquela que teve o personagem gay, do Matheus Solano, Félix. Sim, foi o primeiro beijo. Primeiro beijo. Eu fui atrás dessa informação, comecei a ver, não consegui parar de ver. E, assim, aquela coisa de novela, bem... Tem umas coisas muito chifrins, muito clichê. Os personagens secundários muito chatos. Aquela coisa de estender a novela até o máximo possível. Tem todo o problema que a novela tem. E todo o fascínio que a novela tem também. Mas o que me impressionou é uma trajetória de um personagem gay, que era vilão, se transformar em herói no final da novela. Isso é rarinho. Eu nunca vi um caso desse. Uma redenção. Acho que talvez tenha sido a novela mais longa que já houve no Brasil. 221 capítulos. Claro. E imagina quantas horas eu assisti assim. Mas essa redenção, né? Eu queria até que tivesse mais tempo pra construir a redenção desse personagem. Não por uma questão moralista. Até porque eu acho que na época eles falaram que era ruim associar um gay a um vilão. Por causa do estereótipo. Aí o Valcí Carrasco vai e constrói um personagem que vai a partir de uma coisa horrível que ele fez. O que ele fez de horrível? Ele jogou a filha, o bebê da irmã dele na cação de lixo. Não, meu Deus. Então tem uma coisa horrível que ele fez que você fala. Isso é imperdoável. E ele conseguir te fazer, fazer você público perdoar ele. Porque os personagens da novela também estão escritos. Mas eu fiquei encantada. Eu achava aquele personagem estereotipado. Gostava do Matheus Solano, mas achava muito clichê de bicha amada. De trejeitos, assim. Eu fiquei encantada, apaixonada. Quando tem o beijo, finalmente o beijo, eu falei, gente, eu chorei pensando assim, gente, eu não sou gay, chorei, fiquei emocionada. Imagina uma pessoa vendo isso pela primeira vez, com os pais, com a família homofóbica. Porque novela é uma coisa do núcleo familiar, de dentro da sua casa. Isso mesmo. Eu fiquei, eu falei, e que importância por falar na época, ah, o beijo careta, uma coisinha assim. Mas as pessoas não entendem o passo. Não estou defendendo a Globo, não, estou defendendo a dramaturgia popular. Não a Globo. Estou falando desse núcleo artístico que se propõe em construir isso, ainda que seja dentro dos limites do que significa essa indústria também da Globo. A importância disso, que deve ter sido na vida de tanta gente. E é lindo, assim, sem dar spoiler na novela de 2003, ninguém vai querer assistir. Mas você tem um beijo que você pensa assim, ah, vai ser um beijo, né? Você até espera por esse beijo na novela. A construção do romance é incrível. Você fica torcendo por um casal homo durante um filme. Numa novela? Num filme tudo bem, você já viu isso, mas numa novela brasileira? Aí, eu estou esperando o beijo e nada. Aí eu falei, gente, no antepenúltimo capítulo, eles vão ficar juntos. Aí você fala, agora vai rolar o beijo. Aí, não, ele fala, posso dormir aqui? Corta. Dormiu. Três capítulos depois, que é o último, no meio de uma série, já passou muitos meses, no meio de uma série no cotidiano, ele está indo trabalhar, dá um beijinho no Ronaldo, não, vem, cai. E dá um beijo, assim, super casto. Careta, do ponto de vista de quem queria ver, sei lá o quê. Mas é tão importante essa construção também, de que não foi num momento sexual, num momento... Se fosse o primeiro beijo, não é pra ser casto, né? É. Como bom combinar, você esperou tanto pra ficar com alguém, você dá um beijinho de selinho em Hollywood nos anos 40, não dá. Então ele constrói um beijo de amor, de uma convivência cotidiana normal, entre aspas, no sentido, né, qualquer pessoa pode ter. E aí você pensa, é a penúltima cena, a última é ele com o pai homofóbico, que ele ficou lesado lá de AVC, o Fagundes, que odeia, odiava ele por ele ser gay. Ele é o único que vai cuidar do pai, doente, e termina os dois vendo o pôr do sol dando a mão juntos. Ele e o pai. Ah, eu lembro desse cena. Mas achei lindo, mas chorei, chorei, assim, pensando na importância disso dramaturgicamente, pro senso popular comum, não falo de gente mais esclarecida, de gente que nunca pensou sobre isso, que não convive com isso. Como que deve ter sido importante essa construção, né? Então, todo filme gay ou sobre questões feministas ou racistas, qualquer ideia dessa que seja muito popular, ainda que seja branda a abordagem, ainda que seja ameno, não se aprofunde, é claro que é muito importante, porque a sociedade ainda não evoluiu. Sim. E eu fico pensando muito nisso, que na nossa bolha, né, de cinema, a gente já tá muito avançado nessa discussão, porque a gente vê filmes muito mais ousados, que trazem questões muito mais aprofundadas. E aí, quando você vê os filmes que são, né, assim, que trazem uma abordagem mais suave, você tende a pensar, poxa, aí, não teve coragem. Mas ele tá num lugar de importância pra quem não tá acostumado com esses filmes que a gente vê em festival, que a gente vê, sabe? E há muita forma que essa pessoa tem acesso a isso. Exatamente. Então, assim, existem as portas de entrada, tem que existir, assim, a gente precisa perceber se não tá fazendo um serviço contrário, né, se tá, na verdade, contribuindo pra algum estereótipo e tudo mais. Mas se ele tá avançando em algum nível, a gente tem que valorizar. Bater palmas, sempre, né, tem que apoiar, porque eu fico pensando nisso, né. O Almodovar, em 1980, ele chocava as pessoas com aquele discurso. E agora, gente, ele mostra a cena de sexo gay e, assim, hoje em dia, você vê um beijinho numa novela, Castro, e dá um rebu. Pois é. Meu Deus do céu, nós estamos em 2013, né, no caso dessa novela, ou 2019, no caso desse filme. Morgia super normalzinha, assim, se é que tem morgia. Não tem nada, cara. É uma morgia de cores. Eu fico vulgarizado, gente. Não, agora, na sessão que eu fui, tinha muitos casais, eu fui de tarde, na primeira sessão de tarde, tinha muitos casais mais velhos, duplos de senhoras, mas elas pareciam que eu tava adorando. Eu queria até ter perguntado elas depois. É, super de boa. Entrevista pós-sessão. É. A Ana voltou a ser jornalista. Gente, massa, né, pô. Falamos aí sobre o Rocketman e também sobre amor à vida. Ai, meu Deus do céu, corta. Não, falei, eu vou escrever com o Bolsa e Carrasco, achei incrível. Mas foi muito bom, né, e é isso, a gente fica aí, realmente, agora aguardando pra ver o que a academia vai fazer com esse filme, né, porque já que quis incensar o Bohemia, né, agora vai ter que... Agora vai ter que ter uma premiação, né, por essa tendência, né, igual o Pantera Negra, tipo assim, ó, filme de super-herói, deu muita bilheteria, o povo tá gostando, vamos incentivar. Então, filme de musical... Foi o primeiro, né, ele fez muito sucesso, o Bohemia, e aí logo de cara o primeiro já ganhou o prêmio, né. Porque as pessoas não tão indo mais ao cinema. Então, quando as pessoas começam a ir muito ao cinema, por isso que eles deram também uma força pro Corra e devem dar agora pro Asso também, né, o Nosso. Porque as pessoas não tão indo ao cinema, e de repente você tem um filme, o Bohemia e o Nosso, e o Corra, as pessoas foram mais de uma vez ao cinema, no cinema, elas não baixaram, elas foram de novo. É, se bem que pensando, por essa lógica aí, quem vai ganhar o Oscar é Vingadores. É, mas você vai ver, um monte de prêmio técnico vai tá lá, vai tá lá destacado, eles não deixam de destacar isso. Não, eu acho que Vingadores vai ser indicado a melhor filme. É mesmo? Eu acho. Nossa, tem tanto pra trás pra eu ver que não consigo ver agora isso. Eu acho. Mas, Eran, cenas pros próximos capítulos. Depois a gente volta pra falar se cumpriu a profecia. Ana, valeu demais. Valeu muito. E a gente te aguarda pra falar sobre Almodóvar. Por favor, tô louca pra ver, eu vou ver agora. Eu tava pensando aqui que, mais do que nunca, a nossa abertura, né, do podcast tem a ver com o filme, né, porque tem aquela contagem regressiva e o lançamento de um foguete, né, e o filme aqui é o Rocketman, que a gente comentou com a Ana, né, e foi muito legal, como sempre, bater esse papo com ela. E, bom, vamos pro nosso corte rápido, porque a gente tem mais um filme musical pra comentar hoje, que é o Aladdin. A gente tem que comentar, né, sobre esse filme, porque a Disney entrou nessa onda de refilmar, refazer as suas principais animações, né. A gente já falou esse ano sobre Dumbo, né, dirigido pelo Tim Burton, agora a gente vai falar com a Ana também, né, só que ela não viu o Aladdin, né, então deixamos pra comentar aqui no corte rápido. E o Aladdin, ele é baseado na animação de 1992, dirigida pela dupla Ron Clements e John Musker, né, e eu sou muito fã da animação de 92. Você curtiu também, quando você viu lá nos anos 90, você gostava, porque, diferente de muitas animações da Disney, essa é mais, tem como protagonista um homem, né, tem a princesa lá, a Jasmine, mas o filme é todo centrado no Aladdin, né, mesmo assim, você curtia o desenho? Eu curtia, só não revisitei, não sei dizer se eu curto ele tanto quanto... Mas você só viu quando você era criança mesmo. Isso, só vindo nos anos 90. Mas eu me lembro que mesmo de ser centrado no Aladdin, o personagem título, a Jasmine já era uma princesa diferenciada, assim, ela já tinha mais autonomia, mais independência e... A etnia também. É, exatamente, e toda essa coisa da cultura árabe e tudo mais, que na época eu me lembro que a gente tinha todo o envolvimento com isso, né, as roupas, né, essa coisa da dança, então eu achava massa, assim. É, eu sou muito fã, acho que justamente por ser uma das poucas animações da Disney que tem um homem como protagonista, né, então quando eu era moleque eu curtia mais ver o Aladdin do que as outras animações da Disney, né. Gostava também, claro, do Rei Leão, né, que veio depois, e Toy Story, né, veio outras aí que tinham homens no papel principal. Não que eu não gostasse, né, das outras animações, sempre curti muitas animações da Disney e de outros estúdios também, mas Aladdin era o que eu achava mais legal, né. E, assim, vendo agora esse remake, tem muita diferença, né, eles mudaram bastante, a estrutura da história é a mesma, mas a gente tem diferenças substanciais, por exemplo, o próprio vilão, né, o Jafar, ele é bem mais jovem, né, no filme agora. Do que na animação, que era aquela figura, né, como se fosse o vizir, mas aquele vizir que ele é o conselheiro do rei, mas ele... Mais sábio. O sábio, né, tipo uma figura mais experiente, né. Aham. Então aqui ele não só é mais jovem, como também é dada a informação pra gente que ele é também um ladrão como o Aladdin, isso não tem no desenho original, né. Ele é um feiticeiro e tudo, mas ele não tem esse passado como um ladrão. E isso no filme novo é usado como uma... um mecanismo pra... por desenrolar da trama. Vou tentar não dar spoiler aqui, porque tem diferenças, né, realmente, pra quem não viu o filme ainda, não sei, eu acho que ele não foi um estouro de sucesso, não foi todo mundo correndo, veio o Aladdin, então pode ser que tenha pessoas que não viram. Mas vou tentar não dar spoilers muito pesados. Isso também criou um elo de ligação, né. O fato dele ser ladrão, isso é usado como parte da narrativa, né, de como que as coisas vão se desenrolar ali, principalmente mais pro fim, no relacionamento dele com o Aladdin. É, exatamente, cria esse elo de ligação maior, assim, essa identificação com o vilão, né. É. E o que ficou todo mundo se questionando, né, mais do que a própria questão do live action em si, era a substituição do gênio, né, pelo Will Smith, porque o Robin Williams infelizmente faleceu, não acho nem que ele, se estivesse vivo, né, ele reprisaria esse papel como o gênio, eu acho que não, porque na animação faz sentido, porque ele tá só dublando, né, então não é uma grande questão, assim, ser um ator americano e tudo, mas aqui acho que realmente ficaria um pouco mais complicado, né, até porque eles tiveram a preocupação de escalar atores que correspondessem à etnia dos personagens, né. Mas eu fiquei também preocupado porque o Will Smith, ele não vem numa boa fase já há algum tempo, né, fazendo produções meio estranhas, depois que ele, ele pegou, ele entrou naquela é, aquela rotina, né, de atores que fazem muito sucesso como comediantes e depois querem ser levados mais a sério e começam a fazer papéis dramáticos pra ganhar Oscar, né. E o Will Smith, ele entrou nessa e depois não saiu mais. Então há muito tempo eu não vi o Will Smith fazendo esse tipo de papel que ele faz aqui no Aladdin, que lembra realmente a fase dele nos anos 90, no começo dos anos 2000, né. Então eu achei muito bacana, porque parece que ele tava se reconciliando, sabe, com essa persona dele, então eu fiquei satisfeito com a participação dele. Ah, eu também gostei. Eu acho que grande parte do filme ser divertido é por conta dele, pelo jeito que ele dá pro gênio, assim, né. Pegar um personagem que é icônico, né, que a gente já tem uma memória muito fixa dele e dar um jeito dele, uma cara dele mesmo. Inclusive eu, em vários momentos eu me lembrava de um maluco no pedaço, assim, então eu achei bem legal toda essa malemolência, essa, né, essa vibe, assim, mesmo de uma, de um comediante que tá confortável ali, né, e ao mesmo tempo tão fantasioso, eu achei ótimo. O número musical, o primeiro, né, dele dentro lá da caverna, ficou muito bom, né, porque o gênio da animação, ele tem aquela coisa toda maluca, psicodélica, de se transformar num monte de cópias dele mesmo, ficar gigante, pequeno, né, e levar os personagens pra dentro dessa loucura dele, daquela imaginação, dessa fantasia, e conseguiram reproduzir, né, pelo menos nesse primeiro número, uma coisa bem parecida com o que é na animação, né, esse espírito, assim, que, por exemplo, se a gente for pegar a Bela e a Fera, né, o remake live action, fica terrível, né, aquela cena musical dos talheres, das xícaras, que na animação é uma coisa linda, né, mas no filme com live action ficou uma coisa muito engessada, né, não conseguiram fazer, dar aquela mesma impressão, que é algo que eu suspeito que vai acontecer com o Rei Leão, mas veremos aí no mês que vem. Ah, meu Deus. Hakuna Matata, só vou dizer isso, vamos aguardar pra ver o que fizeram com essa sequência, eu estou, eu estou otimista, eu espero que dê certo, e, mas uma coisa legal também é exatamente isso, assim, eu acho que, já logo até com Rocketman nesse sentido, de abraçar a fantasia mesmo, de abraçar essa grandiosidade, sabe, esse exagero, cores, texturas e tudo mais, abraçar isso e não querer passar algo de realista, mas querer passar isso de sonho, assim, acho que os dois filmes nesse aspecto, eles vão muito bem, assim, e aí essa questão do gênio foi essencial, assim, a construção do Will Smith, a entrega. Eu achei que foi um grande acerto ter colocado um ator negro nesse papel, porque ressignificou o final do filme, porque não tem aquilo, pra quem viu a animação original e viu o novo, né, o final é diferente, né, o último desejo que o Aladdin faz, né, isso é ressignificado agora no filme live action, e eu me emocionei, cara, naquele momento. É, eu também achei bem forte. Aquilo ali, sabe, ser um ator negro praquele momento, eu achei muito foda, aquilo ali, ó, bato palmas pra, aqui no caso, o diretor, né, o roteirista, que é o John August, né, que reescreveu o roteiro pra esse filme, dirigido pelo Guy Ritchie, que, surpreendentemente, não compromete. E eu acho que isso talvez seja o maior elogio que a gente pode fazer a ele, o que é muito triste também, porque a gente pensar que o Guy Ritchie é um cara que veio, surgiu aí na era pós-Tarantino, né, meio como uma espécie de um primo britânico do Tarantino, né, com jogos trapaças e dois canas fumegantes, snatch, boxe diamantes, né, depois ele fez outros filmes aí que não foram tão bem, é, ele virou meio que uma caricatura dele mesmo, e aqui fez o Sherlock Holmes também, né, um e dois, que tem toda aquela estilização, são filmes até que eu acho divertidos, mas tenho minhas questões com eles, né. Isso ele não perde, assim, essa coisa do divertir, sabe? É. De não ser um momento, assim, que você para e, nossa, que saco esse filme, não, sabe? Você consegue se divertir com os filmes dele. É, sim, eu achei esse aqui divertido e não confuso, porque o problema do Guy Ritchie é tornar os filmes confusos, porque ele faz tanta pirotecnia com truques de câmera, slow motion, viradas de roteiro, de parar e depois mostrar que tudo aquilo que aconteceu não era o que a gente estava pensando, né, e, enfim, são, ele faz filmes muito confusos, né, muitas das vezes, e aqui ele não faz isso, então ele ficou uma coisa, né. Acho que era muita informação também, se ele fosse inventar de ficar fazendo isso, ia ficar muito ruim, porque é muita informação visual pra ele dar conta. Mas o que me chamou atenção é que não parece um filme do Guy Ritchie, entendeu? Então, você pensar que a Disney contrata um cara que tem essa marca estilística e ele aceita apagar toda essa assinatura pra fazer um filme da Disney, sabe? É uma coisa assim, pô, por que que não deu esse emprego pra uma pessoa que tá precisando mais que o Guy Ritchie, sabe? Mas é, por que que não deu pra uma mulher dirigir, um negro dirigir? Isso é sempre uma questão, né? Sabe, um árabe, sei lá, uma pessoa de outra etnia, sabe? Porque, assim, realmente, assim, se você olhar, não precisava ser o Guy Ritchie pra fazer esse filme. Poderia ser alguém de Bollywood, inclusive. Não é? Pois é, alguém, assim, lançar um novo diretor, dar uma oportunidade, sabe? De alguém fazer uma superprodução, mas, enfim, coisas da Disney, coisas de Hollywood, pelo menos é isso que a gente tá falando, né? Ele não compromete o filme por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu analiso dessa forma. Eu acho que é um desperdício, né? Você, às vezes, chamar um cara e não utilizar aquilo pelo qual ele é mais conhecido, né? Mas, enfim, acho que pros fãs que temiam, né? Que o filme fosse ficar ruim, isso é uma boa notícia. É, mas... Eu gosto, inclusive, da sequência de ação no início, né? Do Aladdin e da Jasmine fugindo ali dos guardas pela cidade. Que também é uma sequência diferente da animação. Eu também gosto. Mas ficou bem realizada ali. E acho que é um dos poucos momentos do filme que tem aquela coisa dele fazer aquele super slow, sabe? Aquela coisa que ficou bem batida, né? Depois aí do Matrix e tal. E que ficou bom, né? Sim. A gente não incomoda. Tá bem feito. Agora, os atores também eu achei bacanas, né? Os que fazem... Gostei de todos. O elenco principal. A gente tem no papel do Aladdin o Mena Massoud, né? Que são, aliás, os três atores aqui tirando o Will Smith. O Mena Massoud que faz o Aladdin, a Naomi Scott que faz a Jasmine e o Marwan Kenzari que faz o Jafar. Eu tive muito pouco contato com trabalhos deles anteriores, né? Então... E do Sultão também, né? O Sultão também, né? Então eu... Mas eu gostei de todos eles. Gostei de todos eles. Talvez um pouco menos da Jasmine. É. Eu também. Em comparação, eu também acho que ela talvez seja a mais fraca. Mas nada que comprometa também. Porque eu acho que ela teve uma boa química. Tô vendo aqui que ela fez Power Rangers, né? O filme de 2017. Mas eu não vi esse Power Rangers. Mas é a primeira vez que ela surge num papel, assim, de maior destaque pra figura dela, né? É... Mas... Eu não sei. É um pouco travada, talvez. É. Ela me lembrou a Freida Pinto, que tá no Quem Quer Ser Um Milionário, né? E vários outros filmes. Ela fez aquele Lion também, se eu não me engano. Não sei. Mas ela fez diversos outros filmes depois. Mas é isso. É essa beleza exótica do Oriente Médio. Mas que não... Como atriz mesmo, não entrega, assim, uma interpretação tão convincente, né? Eu até acho que a beleza dela nem é tão exótica, assim. Acho que, tipo... É, em comparação, pelo menos, assim, né? É, em comparação com o padrão... Disney. Beleza, hollywoodiano, sim. Mas se eu for... É, não, é, sim. Avaliar, sabe? É. Mas eu acho que, pelo menos, em interação, assim, eu acho que eles têm uma boa química. Apesar dela ser mais travadinha mesmo. E... Não sei. Talvez eu não tenha gostado muito do Jafar, porque eu acho que ele ficou muito caricatão, assim. É. Então, eu acho que, sabe, olhando no conjunto, assim, ficou bom. Mas se você for avaliar um por um, você percebe uns problemas e tudo mais. Uhum. E a Jasmine, ela tem uma outra particularidade também nessa versão, né? Ah, é. Isso, com certeza, eles iam fazer, né? Porque, assim, tá fazendo uma versão live action. E em 2019, precisa colocar a pauta feminista. E aí, no caso, eu acho que tem que colocar mesmo, mas eu, sinceramente, não gostei do número musical dela. Achei péssimo. É tão, assim, forçado. É forçado. Essa coisa de... É aquilo que eu comentei no Vingadores, entendeu? Vamos parar agora pra fazer o momento Girl Power e Speechless, né? Que é o nome da música. E, literalmente, para mesmo, porque... Para, porque, assim... Congela tudo. Congela tudo. Aí, começa aí, né? Como se fosse um devaneio dela ali. Ela apagando os outros que estão ao redor. E aquela música, pra mim, foi, assim, sabe? Como é que é? Não vou me calar, né? Uma coisa assim que ela falou. É. Eu não me lembro direito. Eu só sei que tinha a ver com... Não vou deixar que me calem. Eu vou falar. Não vou ser silenciada. Mais explícito impossível. É. Mais explícito impossível. E é uma música ruim, sabe? É uma música ruim. Eu acho que é uma música péssima. Sei lá. Brega. Assim, brega no sentido ruim mesmo, assim. De... Criada pra essa versão, né? Que não tem essa música no original, né? É. Realmente. Isso aí deixa eu a desejar, né? Mas... É. Eles diminuíram também a participação dos bichos, né? Tanto o papagaio lá, quanto o abu, né? O macaquinho. Eles, na animação, por ser uma animação, né? Mais fácil. A gente adora bichos falantes, né? E bonitinhos. Então, ali, eles têm uma participação maior. Aqui, menos, né? Mas tem, claro, a referência lá. Então, quem viu a animação vai identificar os projetos, né? Sim. Em tudo. E os bichos tão legais. Eu gosto. Adoro a abu, assim. E... Dessa coisa dos personagens... Na verdade, assim, eu fico pensando que, né? Tem essa coisa do aprisionamento do gênio. Todos, de certa forma, estão ali aprisionados, né? Tem toda essa questão aí da Jasmine. Ela também tá aprisionada. O próprio Aladim, ali, né? Se sentindo limitado por conta da vida dele difícil e tudo mais. Então, eu acho legal, assim, de que os personagens, eles têm em comum, assim, essa característica. De estarem presos, amarrados por algo. E aí, os números musicais, eu acho que são bem feitos. Eu gosto, tirando esse da Jasmine, que eu achei ruim mesmo. Porque eu acho... Eu gosto quando eles misturam, assim. Não é uma dança, tipo, do ventre. É uma dança do ventre com hip-hop, sabe? É um negócio multicultural. É. E aí, tipo, é igual eu penso num filme como um todo. É difícil você dizer, assim, quais características são, sei lá, indianas, o que que é, árabe, o que que é, sabe? É tudo multicultural. Eu acho que, talvez, pra gente que não é dessa cultura, né, oriental, Fica até difícil de falar, porque é como se misturasse, tipo, assim, tá misturando tudo numa coisa só, sabe? Sim. E talvez, pra quem é dessa cultura, não seja legal fazer isso, né? Porque é como se tivesse diluindo, né? Tudo, como se pegasse, ah, vamos pegar brasileiro e, sei lá, outra etnia, outra área, e misturar tudo numa coisa só. Talvez não seja legal, mas vendo de fora, assim, falando aqui do meu lugarzinho de brasileira, eu acho interessante essa mistura, sabe? Parece que é como se fizesse uma releitura de vários elementos, né, dessa cultura árabe, da cultura indiana, da cultura ali, é... Desse lugar que a gente não tem tanto acesso, né? A gente não tem tanto acesso, a gente... Eu, pelo menos, eu desconheço, assim, o que a gente vê. Por exemplo, o que a gente teve na mídia? A gente teve algumas novelas que também, tipo, é super... Clone? É. Caminho das mídias. É super estereotipado, sabe? Como a gente falou de novela com a Ana? Sim, exatamente. Mais uma ligação. Continuando a falar de musical e novelas, A gente teve alguns produtos, assim, audiovisuais falando disso, mas é sempre, assim, muito... Você percebe que tem um certo imaginário ali que é uma leitura de fora, né? Então, a gente não tem muito acesso. E sem ter muito acesso, assim, vendo de fora, eu achei bem interessante, assim, bem bonito, sabe? Essas cores quentes, essa coisa das texturas todas, dos bichos... Mas aí, eu adoraria poder saber de alguém que é dessa cultura, como que essa pessoa se sente. Se, na verdade, ela se sente representada ou se ela se sente subrepresentada exatamente por estar sendo tudo misturado, sabe? Agora, um último comentário que eu tenho pra fazer, e esse é negativo, é porque eu não gostei da forma como eles inventaram aquela desculpa pra Jasmine não perceber que o Aladdin é o príncipe, né? Depois que ele faz aquele desejo. Porque é como se fosse aquela coisa da Arya, né? Na Game of Thrones. Tipo, ela... É como se ele estivesse usando uma máscara e parecesse outra pessoa, né? E ninguém reconhece que é ele. Porque na animação, é muito fácil, né? O que eles fazem. Porque ela simplesmente acha que ele morreu. Porque quando ela chega lá, o Jaffa fala que mandou matar, né? Que executou o Aladdin e pronto. Então, quando aparece o príncipe, o Aladdin vestido de príncipe, né? Com toda aquela coisa e tal, não parece que é ele mesmo. Ele tá diferente. Mas aqui, cara, assim, não faz sentido, sabe? Eles inventaram isso. Mas, assim, ficou muito forçado, né? É, você tem que deixar pra lá. É, tanto que eu fiquei assim... Na hora que ele chegou no palácio, né? Que tem aquela conversa lá com ela e o pai, né? E ele fica todo destrambelhado, desajeitado, gaguejando, dando aquelas mancadas, né? Assim, gente... Peraí, mas por que ela não tá reconhecendo que ele é o Aladdin? Eu lembrei daquele diálogo que ele teve com o gênio, né? Que o gênio falou assim e tal. Que eu fazia uma mágica ali, um feitiço e ninguém ia reconhecer. Mas, sabe, na animação é um negócio tão simples de resolver que poderia ter sido feito no live action também, mas, enfim... Sei lá, de usar uma maquiagem nele também. Sei lá, eu achei que ficou... Nesse ponto aí, o filme deu uma mancada, né? Sim. Mas, de modo geral, eu achei realmente divertido, ficou acima do que eu esperava e, bom... É. Não vou dizer que, uau, né? A Disney tinha que ter feito essa refilmagem, tinha que ter feito esse remake, precisava. Não precisava, mas já que fez, pelo menos não... E é aquilo, a gente já discutiu. Comprometeu, né? E ainda fez uma coisa que tem uma variação, né? Em relação ao original, então, é uma atualização que, pelo menos, entrega algo diferente, né? Precisa atualizar, precisa atualizar para novos públicos, pensando comercialmente, sabe? Porque a gente gosta muito das animações passadas, mas eu penso que os meninos de hoje em dia podem não gostar tanto, sabe? Ah, eu duvido. Ah, eu acho que sim. Em relação ao Aladinho, eu duvido, porque ela é muito legal, cara. Ela é muito bem feita. Eu sei, mas eu estou falando do... Ainda funciona hoje. Eu acho que talvez não seja tão atrativo para eles, porque eles têm uma outra vivência de tecnologia, sabe? Não acho, porque se a gente for pensar assim, então todos os filmes clássicos, eles vão deixar de ser atrativos. Não é porque eles estão deixando de ser atrativos. Você tem que refazer toda a história do cinema, então, para ficar mais atrativa para a geração nova. Não é isso, é porque a gente está falando de Disney, é diferente. Mesmo assim, eu acho que é uma cultura midiática que não fica, como é que fala, ultrapassada, sabe? Não, eu não acho que fica ultrapassada, mas eu acho que não tem problema de ter atualizações. As duas coisas podem existir. Você pode ter um filme antigo e um filme novo. Tá, sim, tudo bem, mas a necessidade, ela não é real. Você pode criar histórias novas com essa tecnologia de hoje, com os estilos de hoje. Mas é mais difícil criar. Não é difícil, é preguiçoso o estúdio não fazer isso. É mais cômodo para a Disney pegar um negócio que está pronto, já está estabelecido, entendeu? E que os pais vão levar as crianças e aí vai pagar o dobro do ingresso. É isso. Porque o pai vai querer lembrar da infância dele. É mais difícil. É mais difícil o sentido de que, para você criar algo novo, você está arriscando. Para você pegar uma coisa que já está pronta, você já sabe que aquilo vai dar certo. Claro, mas... Sem falar que tem a nostalgia. E aí os adultos também podem participar porque, ah, é uma coisa nostálgica também, sabe? Eu sei, mas a gente não pode concordar com esse pensamento. Eu não estou concordando. Ele é real, mas a gente tem que criticar. A gente tem que criticar e apontar, assim, ó, a Disney está fazendo isso porque ela quer dinheiro. Esse é o único motivo. Ela não está preocupada que as crianças vão achar o Aladim, o Rei Leão, a Pequena Sereia. Antiquados, não. Ela quer mais dinheiro. É o único motivo pelo qual a Disney faz esses filmes. Só isso. Ok. Só isso. Eu fico realmente pé da vida com... Eu só quis dizer que eu comprei ele. Com isso porque a gente está vendo, inclusive a própria Disney, os próprios estúdios estão vendo agora com a queda de bilheteria, da arrecadação, né, no fim de semana de estreia, que o público já não está mais comprando isso. O público está ficando cansado. Depois você fala, mas por que está todo mundo fugindo para a Netflix? Porque a Netflix, que faça filmes ruins, que faça séries ruins, mas pelo menos tem mais produção, mais conteúdo original ali, porque a gente encontra no cinema hoje. Sim. Sabe? Então é isso. Mas eu não ligo de ver o Rei Leão na nova versão. Eu, inclusive, quero ver. Não. Eu verei porque eu trabalho com isso, mas que eu me incomodo, eu me incomodo. Eu acho um desperdício e um desrespeito com os animadores, inclusive. Não, eu não acho. Eu acho que você está exagerando. Eu não acho. Eu acho que os dois podem coexistir. Mas o que eu estava aí a dizer... Poder pode, mas não precisa. O que eu estava... E a gente está nesse buraco aí hoje por causa disso. Que buraco que você está falando? Buraco de criatividade. O buraco de criatividade que a gente entrou e não sai mais. Ah, eu acho que não é só por isso, não. É só remake, só continuação, só franquia, é só isso. Eu não acho que é só por isso, não. São vários fatores. Beleza, tem uns filmes legais ali. Não vou aqui também falar. Ah, que bosta. Só tem Star Wars. Tem os últimos Star Wars que são muito legais. O filme dos Vingadores e esses dois foram muito legais. Muito bem feitos. Mas, cara, eu queria muito mais estar lá no final dos anos 90 quando a gente tinha o Matrix surgindo. Sabe? Enfim. Bom, parêntese um pouco grande. Mas, finalizando o que eu achei do filme, eu achei massa, assim, nesse sentido de ser um bom entretenimento. Meio musical da Broadway. Meio Bollywood. Eu acho legal fazer essa referência à Bollywood. Eu não conheço do cinema de Bollywood, mas eu fiquei, sabe, querendo ver, querendo entender, porque tem essa coisa dos números, né, musicais muito grandiosos e tudo. E aí, como eu achei isso divertido, eu pensei que, poxa, já que o Bollywood está fazendo tanto tempo, deve ser um material muito bom, assim. Então, eu fiquei querendo conhecer. E uma coisa também que eu achei uma adição legal nessa versão, que é a zona cinza do pedido. Porque eu não me lembro disso na animação. É, e eu achei isso muito legal do gênio trazer isso, assim, pro pedido. Essa zona cinza. Você tem que cuidar com o que você quer. Você tem que ser específico. Você tem que pensar sobre o que você está pedindo. Então, assim, isso foi legal. É, a resolução é igual, mas esse elemento aí, a forma como se dá ali é diferente. É, e ele traz uma consciência pro Aladim sobre isso, entendeu? Então, eu achei bacana, assim, a gente aprofundar essa coisa do pedido, do que você quer e do que você quer realizar. Bom, é isso. Então, se você tiver aí comentários sobre o Aladim pra compartilhar com a gente, deixe seu recado na página desse podcast ou manda um e-mail pra gente no contato arroba cinematório.com.br. E falando em mensagem, falando em e-mail, hora do nosso recado cinéfilo. Hoje com uma mensagem que o Jackson Botcher mandou pra gente por e-mail. Ele falou, Olá, Renata e Kel. Não acredito que eu perdi a oportunidade de falar com a Kel em Curitiba. Poxa vida! O Jackson é lá de Curitiba, né? E ele falou aqui no e-mail que assistiu a todos os filmes da Mostra Competitiva do Olhar de Cinema. Olha só! A Kel esteve lá, né? Pois é. Cobrindo pro cinematório. Estávamos nas mesmas salas de cinema. Exato! Olha o que o Jackson fala. Eu admito que fiquei bastante emocionado quando vi o programa da cobertura que vocês fizeram. Nem ouvi ainda, né? No momento que ele mandou essa mensagem. E ele falou que depois vai deixar comentários, né? Assim que ele estiver escutado. Mas ele fala aqui, ó. Pergunta pra você, Kel. Você se lembra quando eu fiz uma pergunta bem emocionada pra diretora do filme Diz a Ela que me viu chorar? Você estava no debate? Ah, eu não fiquei pro debate. Porque, na verdade, é... Eu vi os filmes e saía logo, assim. Ou então eu ficava uns cinco minutinhos apenas, assim, porque tinha que sair depois. É. Mas, poxa vida, na próxima vez, vem até mim, a gente conversa, a gente fala sobre filmes. Por que não veio? Eu fiquei curiosa. Não, e eu não posso perder a oportunidade, né, da piada. Porque já que o filme chama Diz a Ela que me viu chorar, se você tivesse visto ele na sessão fazendo a pergunta emocionada, você poderia dizer que eu ia ouvir chorar. Caramba. Brincando. E o Jackson? Um beijo, Jackson. Bom saber que, né, que você esteve lá e acompanhou aí o festival e vai escutar aí o programa, você já não escutou. É, inclusive, além do programa que eu gravei lá, né, com outros críticos de cinema, do podcast, também já tem vídeo no YouTube pra vocês verem, assim. Aí eu discuto lá sobre os meus destaques, sobre a premiação. Ficou muito massa o vídeo, gente. Vê lá, porque dá pra gente ter uma noção, né, vendo os trechos dos filmes, né. Sim. E o Renato tá super orgulhoso do cenário. Então, vejam. Aqui a gente faz de tudo, até direção de arte. É, mas Jackson, bom saber que você tava lá, é, e da próxima vez, vem até mim, por favor. Vou adorar te conhecer, viu? Beleza, viu? Viu, Jackson, valeu demais. E um grande abraço pra você. Continue aí ouvindo os nossos podcasts e indo no Olhar de Cinema, né? Sim. Nas próximas edições aí, prestigiais, festival tão bacana. Esperamos voltar ano que vem. Exatamente. Aí a gente marca um café, viu? Bom, a gente vai chegando ao final desse episódio do Cinematório Café, mas antes, as nossas próximas atrações. No próximo episódio do Cinematório Café, vamos debater Democracia em Vertigem. Documentário da Petra Costa, lançado na Netflix. E a gente vai bater um papo. sobre esse filme, né? É claro. Polêmico, né? Temas que estão aí na pauta, não saem nunca, né? A gente fica nas redes sociais. É um filme inacabado, né? Vamos dizer assim. Ele não termina onde ele termina. É. Então a gente vai comentar esse filme, tá bom? No próximo episódio do Cinematório Café. Assine o nosso feed, siga a gente nas redes sociais pra você saber assim que ele estiver no ar. Bora? Bora. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Ficamos muito felizes que vocês tenham ouvido o nosso programa aqui. Não deixe de escutar também as entrevistas que a gente fez recentemente, né? Porque a gente tem dois episódios especiais do Cinematório Café. Um com uma entrevista com o meu chará, do diretor Renato Martins, de Relatos do Front, um documentário também muito relevante, né? Sobre temas aí da atualidade, sobre a questão da segurança pública, violência, tráfico de drogas, principalmente ali no Rio de Janeiro. E também temos um podcast com uma entrevista com a Flávia Castro, diretora do Deslembro, né? Esses dois filmes em cartaz nos cinemas. E do Deslembro a gente também comenta, né? Depois da entrevista, no episódio, a gente faz uma análise ali do filme. Então, ouçam também esses dois programas. Vá ao cinema. Vá ao cinema. Assista a esses filmes. Prestigie o cinema brasileiro. Prestigie o cinema brasileiro. E aí você escuta os nossos programas. Tá bom? Bora, então. Então é isso, gente. Grande beijo. Até a próxima. Tchau. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.